É com satisfação que a gente vem aqui. Hoje, Adhemar, assim, ó, primeiro começando pela eleição do Condica. Eleição do Condica. Do Condica. Presidente Roberto, vice-presidente Ivo, secretário Eloy. Ah, sim. É os três membros da diretoria hoje do Condica. E nós ficamos, Adhemar, assim, só pra explicar... Mas eles fazem parte também da comissão eleitoral. Justamente. E daí nós três fizemos parte da comissão eleitoral. Então, é um processo, Adhemar, assim, ó, que a gente ficou na diretoria do Condica esse ano por causa da eleição do Conselho Tutelar, que é um processo muito difícil. Tipo do mandato tampão. É. Foi uma concordância entre todos os membros do Conselho de nós ficarmos porque fizemos parte da comissão eleitoral anterior de 2014 para 2015. Então, a gente já tem uma experiência e como é um processo, assim, bastante extenso e tem que ter conhecimento e causa para o desenvolvimento desses trabalhos, nós ficamos este ano na diretoria para nós darmos andamento a esse processo da eleição do Conselho Tutelar. Está marcada para quando a eleição, Beto? Dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro. Então, é um processo, assim, Adhemar, que começa agora... Exato. Nós temos a aprovação de edital amanhã no Conselho, a publicação de edital no dia 8 de março, e daí em diante é um processo tudo com datas e prazos que têm que ser cumpridos até o dia da eleição, sabe? Então, é por isso que a gente ficou esse ano na diretoria para darmos esse andamento a esse processo do Conselho Tutelar. Então, é um processo de edital amanhã no dia 8 de março,